Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje, amigos, é uma alegria imensa receber aqui na nossa amada Rádio Rio de Janeiro à nossa querida amiga Bel Nascimento, da Fraternidade Sem Fronteiras. Seja muito bem-vinda, Bel. Obrigada, obrigada, Sheila. Obrigada aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro por mais essa oportunidade de ficar um pouquinho aqui com vocês, sentindo essa vibração de amor que a gente sente que emana através de todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. É sempre uma alegria enorme ter você aqui no programa. E, amigos, como todos vocês sabem, a Bel trabalhou durante muito tempo no Fraternidade Sem Fronteiras na rua, aqui na Rua do Senado, no Rio de Janeiro. E agora ela está partindo para uma tarefa que ela vai contar tudo para a gente. A Bel está indo para a África para o projeto Nação Ubuntu, no Malaui. E a gente vai conversar sobre esses projetos, esses trabalhos tão importantes que a Fraternidade Sem Fronteiras tem feito na África. Bel, antes de a gente falar sobre esse projeto da Nação Ubuntu, explica um pouquinho para os nossos amigos ouvintes, internautas, sobre esse trabalho maravilhoso que a Fraternidade Sem Fronteiras tem feito junto aos nossos irmãos da África. São vários projetos, não é? E eu queria, então, ir a seguir que você contasse um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá. A Fraternidade Sem Fronteiras, na verdade, é uma instituição, uma ONG, que é brasileira. As pessoas não imaginam, até por conta do trabalho na África, mas ela se iniciou aqui no Brasil. Quer dizer, a ideia, a semente brasileira, é de Campo Grande, no Mato Grosso, e surge do coração do Wagner, que é o idealizador e o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner conta que, desde muito pequeno, ele se via chorando, chorando pela África. Tem uma história no livro que ele faz uma biografia, que ele conta que os pais tinham se separado, ele tinha em torno de 10 anos, e ele está num cantinho chorando. E as pessoas falam, ah, você está chorando por conta da situação dos seus pais? E ele sabia que dentro do coração dele não era isso. Ele chorava pelas crianças da África, isso com 10 anos de idade. Naquela época, obviamente, ele era menor, e no começo da juventude também não teve essa oportunidade, mas tão logo ele teve essa oportunidade, ele pega um avião e decide que vai à África. E como é que ele faz essa escolha? Ele não falava nenhuma outra língua, que não o português. Então, ele vai, olha quais os países da África onde ele poderia conhecer a realidade, ele só via a realidade da África pela televisão, e ele parte para Moçambique. Eu não vou ficar contando os detalhes de como tudo aconteceu, porque eu vou tirar o gostinho da gente ler o livro. Mas o fato é que ele encontra dentro de Moçambique, talvez tudo aquilo que no coração dele clamava, né? Aquela situação de miséria, de vulnerabilidade, e ele volta para a cidade dele decidido que ele tinha que fazer alguma coisa. Então, nasce o primeiro projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, e nasce da forma, assim, de corações e corações. Ele vai falando com as pessoas do centro que ele trabalhava, cada um foi apadrinhando com o que podia, eles vão primeiro para uma aldeia, e aí eles vão crescendo. A realidade que ele encontra lá são de inúmeras crianças órfãos. Na África, na maioria dos países, a poligamia é uma relação comum. Então, aqueles homens acabam tendo várias famílias com várias mulheres, a situação é de muita miséria, eles acabam imigrando para a África do Sul, se contaminam. Então, lá, uma em cada quatro mulheres na África é HIV positivo. Então, assim, é uma situação caótica. Uma entre cada quatro? Cada quatro mulheres é HIV positivo. E para o público que não conhece HIV positivo, é a mesma coisa que AIDS. E eu estou falando de África, onde hoje, para a gente, aqui no Brasil, na nossa realidade, você ser portador do vírus HIV positivo é uma condição crônica. Você tem drogas e medicações que fazem com que você controle essa doença e é apenas uma condição, como você pode ter um diabetes... Mas precisa ter remédio, precisa ter acompanhamento, né? Esse que é o problema. E, então, o que acontece? Essas mulheres acabam morrendo. E aí você encontra inúmeras crianças órfãs, às vezes uma criança de 10 anos cuidando de mais três ou quatro, porque todas ficaram órfãs. Nossa! Era uma situação dramática. Crianças que não conseguiam chegar à escola. Quando ele começa a entender por que essas crianças não chegam na escola, é porque elas tinham que, às vezes, caminhar nove quilômetros, 10 quilômetros, até chegar à escola mais próxima. E, obviamente, sem comer, elas não aguentavam. Elas desmaiavam. E começa essa evasão escolar. Então, o projeto começa assim, com um local onde essas crianças pudessem fazer uma refeição uma vez ao dia e estudar em contraturno. Então, metade delas estudava de manhã e fazia a refeição, já voltava para casa alimentar. A outra metade chega na hora do almoço, almoça e estuda. A gente, às vezes, não acredita. Eu estou falando de Moçambique. O custo para você alimentar uma criança na África durante 30 dias está em torno de R$ 50,00. Aí você fala, não, a Belzinha revocou. Não, com R$ 50,00 é possível que essas crianças tenham uma alimentação de segunda a sexta-feira. Sexta-feira com uma proteína, na maioria das vezes. O restante hoje já com verduras que são próprias da machamba. Os postos artesianos foram construídos. Então, aquelas mães que ainda tinham condições de trabalhar foram trabalhando. Enfim, só para exemplificar, há três anos atrás eu estive na África e em Moçambique. Eu prometo que não vou chorar hoje, porque toda vez que eu lembro dessa história eu me emociono muito. Pode chorar. Toda vez que a gente vai a uma aldeia daquelas, nós somos recebidos como festa. Então, as professoras organizam as crianças por idade, por turma. E eles dançam, nos acolhem. Aquele dia a gente vai àquela aldeia, eu estou falando de uma caravana geral. Então, a gente brinca com eles, a gente leva peteca, pinta unha e tal. E desde que eu cheguei naquela aldeia, eu vi uma criança que não tinha mais de dois anos e meio, dois entre três anos de idade. E ela só chorava. Ela só chorava, as crianças do grupo dela sentadinhas em roda. E aquela criança só chorava. Com o meu olhar de médica, pensei, essa criança só pode estar doente, porque para todos os outros é uma alegria quando os padrinhos e madrinhas chegam. As outras caravaneiras pegavam a criança no colo, sacudiam, e elas choravam, choravam. Eu resolvi perguntar para a professora por que aquela criança chorava tanto, já que eles são tão alegres, né? E a professora, com o sotaque do português deles, de Portugal, virou para mim e falou assim, se calhar é fome. Aí eu como? Se calhar é fome. A professora ainda é uma criança muito pequena, não consegue entender que tem que esperar. Normalmente, eles almoçam por volta de 10 horas, 10 e meia da manhã. Hoje, como os senhores estão aqui, já é meio dia e ela ainda não comeu. Caramba! Por ela ser muito pequena, ela não conseguia entender, então ela só chorava. Uma criança que, aos dois anos de idade, aos dois anos e meio, tinha como única refeição aquela que ela ia fazer na escola com a gente. Nossa, Bel, que tristeza, né? Quebrando todos os protocolos, eu peguei aquela criança no colo, a gente tem uma orientação de que a gente, mesmo que leve um biscoito para que a gente vá comer, a gente não distribui para eles, porque a gente não tem o suficiente. Então, não faz sentido nenhum... Alimentar uma criança não dá para as outras, né? Porque, em vez de levar amor, eu vou levar desamor, eu vou levar frustração. Então, a gente não leva. Aquele dia, eu peguei a criança no colo, eu levei para o ônibus, e eu tinha um biscoito na bolsa. Eu abri o biscoito, eu lembro que todas as crianças foram atrás da gente, muito preocupadas, né? Porque a gente tirando uma criança, o que é que essa pessoa, essa mulunga, né? Essa branca vai fazer com eles. E eu dei uma bolacha, e a criança começou a comer e parou de chorar. Quando eu digo que eu me emociono, é porque eu faço, ano que vem, 30 anos de formato, mais os seis de faculdade. E aí eu entendi, no momento do choro daquela criança que se calou com aquele biscoito, que o remédio, que talvez faça a maior diferença no mundo, ainda é a comida. Ainda é a comida. Porque milhares, milhares de pessoas ainda morrem de fome. Então, eu me senti tão pequena, tão pequena diante daquela criança. Aqui a gente está atrás de uma mesa com prescrições, com remédios caríssimos. Quando, na verdade, o que vai trazer a vida e o que vai curar é a comida. Então, assim, para mim é extremamente impactante. Eu comecei brincando, falando, não sei se eu vou chorar, mas é impossível não emocionar. É impossível não emocionar. Porque é uma criança de dois anos e meio. Eu não estou falando das crianças de dois anos e meio, que são os nossos filhos, netos, sobrinhos, que dizem que estão com fome, mas, na verdade, querem alguma guloseima. Eu estou falando de crianças que a única refeição é aquela. E ela não tem o entendimento que ela hoje não vai comer dez e meia, que ela vai comer meio-dia. Então, olha, para mim, esse é um grande... Foi o maior ensinamento, sabe? Para que tanta experiência profissional? É, para quem não sabe, gente, a Bel é médica. E ela estava nesse trabalho de Moçambique, né, Bel? Foi em que ano, Bel? Foi em 2021, foi antes da pandemia. É 2020, finalzinho de 2020. 2020 foi duas vezes para a África, em fevereiro e setembro, mas foi na segunda caravana. E, assim, realmente, estatisticamente, o que ainda mais mata no mundo é fome. É fome, né? É fome. É fome. É fome. A gente que vive em grandes cidades não sabe o que é, assim... A gente acha que não tem, mas tem. Muito próximo da gente também tem. Mas, para mim, foi um ensinamento, porque, assim, o remédio que talvez curou uma dor tão grande foi o biscoito. Então, assim, para mim foi um grande... O que curou foi um biscoito, né, Bel? Sim, e a criança parou de chorar. É. Ela voltou para a roda junto com os outros, se tornou uma criança... Alegre, brincando. Alegre. E esperar, aguardou a hora do almoço, né? E a professora disse, ele não tem esse entendimento ainda para isso. Então, esse foi o primeiro projeto, né, da Fraternidade Sem Fronteiras. Daí vieram outros, né? A gente tem Madagascar. Madagascar, para a gente aqui do Brasil, a gente, quando pensa em Madagascar, a gente pensa na... Naquele filme. Naquele filme de Madagascar. De Neluxa. É. E eu vou te falar que, assim, o Madagascar que existe, nada tem de semelhante. Ou pelo menos o Madagascar que a Fraternidade conhece. Não tem nada a ver com aquilo. Madagascar é conhecido como a África da África. Então, quando você imaginar a África, o continente africano, com todas as suas misérias, você pega Madagascar e reduz ainda mais essa miséria. Madagascar é a África da África. E a situação encontrada lá foi muito semelhante à situação de Moçambique. Se alguém já viu o filme, o menino que descobriu o vento, talvez possa ter uma ideia do que é você viver no local, mas você não tem água, porque as pessoas falam assim, por que eles não plantam? Eles não plantavam, porque se você não tem água, como é que você vai fazer a machamba? A machamba é a horta, né? Então, um dos trabalhos da Fraternidade Sem Fronteiras foi a perfuração desses posses artesianos, porque a partir dessa perfuração, aquela aldeia passa a ter uma sustentabilidade. Se você tem água, você pode fazer a sua machamba, você pode plantar os seus alimentos e você vai colher os alimentos. Então, assim, é transformador. Pensado que o trabalho não é um trabalho meramente assistencial. Muito pelo contrário, o que a gente quer é que essas pessoas possam caminhar sozinhas, possam ter o poço, possam produzir o seu alimento. Hoje, as crianças que estão na escola, a maioria delas já se alimenta de legumes e verduras que são produzidos dentro da própria região que eles vivem. Uma outra coisa que eu acho que é um exemplo muito grande do que é a falta de água, uma vez a gente chegou no local, eu não estava presente, é um relato de uma outra caravaneira, e a gente leva a roupa, né? E ela deu uma camiseta, tipo essas aqui, para uma criança de mais ou menos três anos. No ano seguinte, ela volta no mesmo local e encontra a criança usando a mesma camiseta. E quando ela vai ver o que está acontecendo, ela percebe que aquela camiseta não sai mais do corpo, porque a criança cresceu e a camiseta não sai. Então, se eu não tenho água para beber, eu não tenho água para tomar banho. Então, uma roupa que você bota esse ano, no ano que vem, quando a caravana chega, é possível que aquela criança ainda esteja com a mesma roupa. E a roupa já não vai mais sair, porque ele cresceu, ele é uma criança de dois, três anos, cresce errado. E isso não aconteceu uma ou duas vezes. Isso era muito comum de acontecer. Nossa, se na hora de tirar, você tinha que cortar? Tem que cortar. E aí machucava a pele? Que deve ser que a pele grudava. Não, 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 isso não. Mas assim, não passa a cabeça, o diâmetro da cabeça. É, não passa, tem que cortar. Uma outra coisa que é triste demais, essas crianças não têm sapato. E lá tem uma larva no chão, que é o bicho do pé. Ela vai destruindo os dedinhos. Então, você pega uma dor de uma criança de oito, dez anos, e o pezinho não tem esses dedos da frente, porque eles já foram todos destruídos. Nossa senhora, gente. Tem um projeto que a gente até, no encontro da fraternidade, conseguiu vender. Uma pessoa criou uma sandália que é ajustável. Então, você leva e ela vai ajustando, ajustando, para tentar minimizar isso. Que loucura. Esse é o Matagascar. A gente tem Senegal. Senegal é um projeto menor. É um orfanato para meninos que estavam em situação de rua previamente. E a fraternidade tem um orfanato lá. E essas crianças, como aqui no Rio, nos Sinais, nos Faróis, tem muitos, estavam nessa situação de vulnerabilidade, foram acolhidos, são acolhidos pelo projeto da fraternidade, e podem ficar lá até os 18 anos. Já saem com algumas profissões, padeiro, marceneiro, para que, com essa idade, eles possam começar a seguir o caminho deles. Além de Senegal, temos o Malaui. Para onde eu estou indo agora? Onde você está indo, é. Malaui é um campo de refugiados que foi criado em 1994. Quer dizer, o ano que vem, já fazem 30 anos, foi criado como uma situação emergencial. Muitas guerras, muitas guerrilhas por aqueles países ali próximos, Congo, Moçambique, enfim, todos aqueles países. E são guerrilhas entre eles, né? Então, eles vão e as pessoas saem refugiadas para se continuarem no seu país, elas vão ser assassinadas. E eles chegaram nesse local. Era um espaço que a Acnur, em teoria, protegeria. E essas pessoas vêm, ficam dentro desse campo de refugiados, mas eles não podem sair dali para trabalhar fora desse campo. Eles não podem andar pelo continente do Malaui, malauiano. Então, assim, é uma situação de extrema pobreza. Para vocês terem ideia, são mais de 52 mil pessoas vivendo dentro desse campo de refugiados. Para quem é do Rio e São Paulo, 52 mil pessoas não faz muito impacto. Mas vocês podem ter certeza. 52 mil pessoas é muito maior que um grande número de cidades que a gente conhece. E dentro desse campo de refugiados, eles não têm oportunidade de trabalhar, eles não tinham acesso à escola, eles ainda não têm acesso à saúde. O acesso que eles têm à saúde são duas vezes ao ano quando vão às caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, hoje, essa já vai ser, acho que, a sexta caravana da saúde, né? Por exemplo, a gente está indo agora dia 19, já, desse mês. Nós estamos indo em nove médicos, três dentistas, dois farmacêuticos, um biomédico veterinário e outras pessoas que nos apoiam. E essa é a única oportunidade que eles têm para ser atendidos. Em média, numa caravana dessas, onde a gente fica 15 dias, são feitas aproximadamente 2 mil atendimentos. Para vocês terem ideia, as pessoas que vivem ali, vocês vão falar, mas se eles não trabalham, como é que eles sobrevivem? Eles recebem da Acnur um saco, que, se eu não me engano, é de 15 quilos, de um farelo de milho e uma lata de óleo. E é com isso que eles têm que passar o mês, né? Ali dentro acontece de tudo. Então, você imagina que pessoas que tiveram toda a sua família assassinada por determinado grupo de guerrilha, encontra dentro desse campo de refugiados, talvez aquela pessoa que executou a sua família ou os familiares deles. Então, é um campo de refugiados, onde há muita tensão entre eles. Infelizmente, não é incomum, ou pelo menos não era, você ver mulheres. O que acontece lá e que é muito comum de acontecer? Eles, numa guerrilha dessas, desses países, eles estupram a mãe na frente do pai e das crianças. Eles matam o pai na frente da mãe e das crianças. Com sorte, a mãe e as crianças conseguem chegar até o campo de refugiados. Então, os traumas emocionais, psicológicos, são gigantes, gigantes. Eles vêm com muita dor na alma. Muitas vezes, o atendimento é físico, mas a gente tem que ter a sensibilidade que o que mais dói é a dor que eles sentem na alma. Agora, você imagina uma mulher que chega ali com cinco, seis filhos, todos chorando, desesperados de fome. Algumas delas, para não ver seus filhos morrerem de fome, aceitavam se prostituir por um dólar. Quando elas procuraram o projeto chorando, dizendo que isso ia contra tudo o que elas acreditavam, pedindo ajuda, sabe? Foi uma coisa que impactou tanto a gente, que começa dentro do projeto, um subprojeto chamado As Mães do Cão. O poço artesiano já tinha sido perfurado e essas mães vão trabalhar na machamba. E elas ganham um dinheirinho dentro da fraternidade. Hoje, a fraternidade gera 143 empregos lá dentro. E aí elas conseguem sair dessa vida, ter uma vida muito mais digna. E a coisa era muito triste, porque a gente não está falando de mulheres que iam a determinado local. Elas recebiam essas pessoas dentro da casa delas, na frente dos filhos delas. Para vocês verem o desespero que era. Uma violência gigante dentro do local. Bel, que tristeza. Que situação terrível dessas pessoas da África, do Malawi. Eu queria que você contasse para a gente como é esse projeto da Nação Ubuntu, que a Fraternidade está promovendo. E também, só para a gente lembrar, esse ano, dia 15 de novembro, vai fazer 14 anos que a Fraternidade Sem Fronteiras foi fundada. Foi 15 de novembro de 2009. Quantos projetos bacanas, não é, Bel? Então, conta para a gente o que você espera conseguir contribuir e qual é o objetivo desse projeto agora, lá no Malawi. Isso aí. Vai fazer 14 anos e 11 projetos distribuídos. Foi muito comum, no começo, a gente escutar falar por que vocês vão para a África se tem tanta gente aqui no Brasil passando necessidade. A gente concorda que tem muita gente aqui. Mas a Fraternidade Sem Fronteiras não tem fronteira geográfica, ela não tem fronteira étnica, fronteira política. Onde houver um irmão nosso, em situação de vulnerabilidade, se nós pudermos ajudar, estaremos presentes. Assim como também estamos agora já no Brasil, em vários outros projetos. Vá ficar a falar. Tem vários projetos no Brasil. É. Então, lá no Malawi, na Nação Ubuntu, hoje eu contei no primeiro bloco um pouco da nossa tragédia, mas muita coisa bonita está acontecendo. Várias salas de aula já foram inauguradas dentro do campo de refugiados. Com a metodologia mentossoriana, foi um grupo daqui que levou essa metodologia. Nós temos também outros voluntários hoje com projetos de língua inglesa, para que eles aprendam a falar inglês. Tem o projeto do biocarbon, para que eles possam ter o carbon ou a partir de uma fonte biológica. Então, hoje várias coisas estão acontecendo. Eu, particularmente, estou indo agora com que proposta? Como eu falei, lá dentro a gente não tem atendimento médico. Então, o acesso à saúde acaba sendo com as caravanas da fraternidade. Agora, no dia 19, 20, nós estamos em um grupo onde a gente tem pediatras, temos clínicos, temos cirurgiões, temos anestesista, cardiologista. E a nossa proposta é prestar esse atendimento que essas pessoas necessitam. Sejam atendimentos clínicos ou até mesmo cirúrgicos. Mas como é que vocês vão operar? Existe um vilarejozinho próximo, que é em Doa, e a gente já tem uma pessoa nossa lá conversando com ele sobre a possibilidade de a gente poder fazer alguma cirurgia para poder amenizar esse sofrimento. E quando a gente vai em caravana, a gente consegue fazer uma média de 7 ou 8 cirurgias por dia. Então, você imagina que coisas que, para a gente, às vezes são muito simples, para eles só vai conseguir ser resolvida quando chega uma caravana da saúde. Existem caravanas também que são caravanas da área de educação, que vão com pessoas da área de educação para apoiar e para trocar ideia e para ajudar nessa pedagogia da escola. Hoje, nós temos caravanas da área de psicosocial, que vão psicólogos e psiquiatras. A gente teve agora, em julho, uma caravana com essa finalidade, que é algo importantíssimo. Eu estava comentando que são pessoas que passaram por traumas gigantes na vida delas e que ter esse apoio, sem dúvida, é primordial. Temos a caravana da espiritualidade também. Esse ano, tivemos uma caravana da espiritualidade. Então, assim, são inúmeras as possibilidades de a gente ir e poder ajudar. Porque, assim, às vezes a gente vem aqui para conversar com as pessoas e parece que você está só contando, a gente não tem como ajudar, eu não posso ir para a África. A gente tem, sim, como ajudar, mesmo não podendo ir. Ou tem pessoas que falam para mim assim, ah, mas eu não sou na área de saúde, eu não sou professor. O que é que eu vou fazer lá? Todas as pessoas que quiserem ir, tem muito para ajudar. Seja num tipo de caravana ou seja na outra, porque a gente precisa de pessoas de apoio. Agora eu vou contar um segredo. Ih, opa! A gente diz que vai para ajudar. Mas eu sempre digo que quem vê, até sei o que você vai falar. Somos nós, tá? Somos nós, né, Bela? Ou então eu diria que é o contrário, que não são só eles e não somos só nós. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, essa irmandade. A gente não está acima deles, nós somos irmãos deles. É, nós somos irmãos, é. Temos necessidades diferentes. Eles, nesse momento, estão necessitados de atendimento de saúde, de alimentação, de casa. Mas nós também estamos necessitados de inúmeras coisas. Acho que nenhum de nós veio aqui a passeio. É. Então, assim, são inúmeras essas oportunidades. É um movimento que a gente faz dentro da gente, nesse caminhar, né? Eu digo que ele é um catalisador da nossa reforma íntima. É um campo de trabalho, né? Uma bênção. Um campo de trabalho abençoado, né? Para a gente. Abençoado. E, Bela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou em como ajudar. A gente daqui a pouco vai falar do apadrinhamento também desses projetos, né? Que é importante a gente apadrinhar. Mas eu já vi pessoas falando assim. Ah, mas eu vou ajudar outros projetos. Porque também são vários, é claro. Mas dizem assim. Ah, Fraternidade Sem Fronteiras já recebe muito. Tem muitos famosos que já ajudam. Pelo tudo isso que você está falando, você veja. Só nesse campo de refugiados, 52 mil pessoas, né? Sim. Que ainda passam fome. Que ainda necessitam de ajuda sem contar com todos esses projetos. Muitas pessoas ajudam. Mas, gente, ainda não é suficiente para tanto trabalho que precisa ser feito. Aí eu queria que você falasse sobre isso, Bela. Porque além do trabalho voluntário, como é importante o apadrinhamento? Sim. Se a gente puder ajudar. Os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, todos, todos. Sejam os de fora como daqui. Tem demanda financeira. Falta dinheiro, né? Tem demanda. Eu, se tiver uma oportunidade, vou conversar com vocês sobre um dos últimos projetos da gente no Congo. O Congo... Eu vou falar primeiro disso e depois digo do apadrinhamento para a gente manter uma linha de raciocínio. O Congo foi o último projeto que a gente apoiou. O que acontece no Congo? O Congo é o primeiro local, é o único local onde a Fraternidade Sem Fronteiras está atuando no que a gente chama de área quente. É uma área onde existem ainda guerrilhas. É muito comum um grupo entrar em determinada aldeia, executar o pai, executar a mãe e deixar as crianças de cinco anos para baixo vivas, perambulando por aquela aldeia. Eles acabaram de perder o pai, eles perderam a mãe e eles estão fadados a acabar morrendo. Quando a gente soube dessa situação, a primeira coisa que a gente fez foi tentar socorrê-los, arrumar uma casa e levar as primeiras crianças. Para chegar até essas aldeias não é fácil, a gente é embarreirado, pega a propina. E a gente, nesse dia, tem um vídeo que está no YouTube que realmente faz qualquer um chorar. Aquelas criancinhas entrando na Kombi e o momento que a gente falou, agora não dá mais, chegamos a 40. E por que não dá mais? Porque eu não posso trazer uma criança para passar fome também. Eu não posso trazer uma criança e não ter comida e não ter escola. Aquilo ali cortou o coração das pessoas. Graças a Deus, algumas doações apareceram. A gente já conseguiu. Mas em cada dia, chega para a gente mais um pedido. Mais uma notícia de que não tem a gente. Muitas crianças e muita gente. A gente está falando de países. No Instagram da Fraternidade tem um vídeo de uma criancinha. Ela tem uns 5 anos pelo relato. Ela aparenta ter menos. Ela já estava em um grau de desnutrição que ela recusa a comida. É uma menininha. Não é só ela tem 5 anos, ela tem menos. Os caravaneiros fazem de tudo. Mas isso aí é um mecanismo do organismo. É uma privação tão grande de comida que você está vivenciando que chega uma hora que você já não come. Demorou dias para aquela criança aceitar. São casos gravíssimos que a gente repega essa criança e tem que levar para o hospital nesse primeiro momento para ele ser hidratado, para ele receber a nutrição através da veia para depois ele se alimentar. Então, é algo assustador. Então, como é que a gente consegue manter um projeto? Como é que a gente consegue aumentar o número de crianças? Através do apadrinhamento. Esse apadrinhamento, antigamente, começava a partir de 50 reais. Mas, depois da pandemia, a gente soube que muita gente realmente ficou numa situação um pouco mais difícil e 50 reais já estava um pouco complicado. Então, já é possível você apadrinhar uma criança com 25 reais. A maioria de nós come uma pizza que custa mais de 25 reais por mês. É verdade, é verdade. Então, se a gente fizer esse esforço de se privar numa pizza durante o mês, a gente já está conseguindo com mais uma outra pessoa. Com mais outra pessoa, é. O valor é de 50, mas vocês colocam 25 reais de uma pessoa que está doando, mais 25 da outra, vocês conseguem apadrinhar uma criança. E é só assim que a gente consegue crescer. Só assim que a gente vai conseguir ajudar o maior número de pessoas. O maior número de pessoas. A gente recebe, sim, doações avulsas, às vezes. Como você falou, a gente não vai negar que a gente teve pessoas famosas que fizeram doações. Poços artesianos foram construídos por doações. Mas a gente precisa ter uma previsibilidade do custo, do gasto. É, porque quando você apadrinha, você tem como saber o dinheiro que você tem, a verba que você tem. Tudo é orçamento, né? Então, quais os projetos você vai continuar mantendo? Quais projetos novos você vai abrir? Você tem que ter um orçamento. Então, é importante esse apadrinhamento. E dói muito você olhar uma criança e ela te pedir, pelo amor de Deus, para ir com você e você falar para ela que ela não pode ir. Isso é algo assim que dói na nossa alma. Então, assim, as formas de ajuda são estar com a gente no trabalho diário. Ah, mas eu não posso ir para a África. A gente aqui no Brasil tem várias oportunidades de trabalho voluntário, desde a região Nordeste, a região Sudeste, seja com o atendimento das pessoas em situação de rua, fraternidade na rua, que tem aqui em São Paulo, que tem em São Paulo, que tem no Rio, Berlândia. Mas a gente tem projeto com as crianças... Jardim das Borboletas, né? É, eu ia falar do Jardim das Borboletas, que acolhe as crianças com hiperdermólise bolhosa. O projeto da microcefalia, que atende as crianças. Que atende as crianças que tiveram sequela... As mães tiveram zika vírus durante a gravidez. Então, assim, trabalhar no dia a dia, a gente também consegue aqui. Não necessariamente, ah, eu não posso ir para a África. Até porque tem isso. Nenhum de nós voluntários vai à África subsidiado pela fraternidade. E precisa ser padrinho ou madrinha, né? Isso. Porque se não for padrinho ou madrinha, também não consegue ir. Não, não consegue. Mas por que eu gosto de falar que a gente não vai subsidiar? É para que a gente tenha certeza que todo o dinheiro que entra de apadrinhamento, ele é usado na atividade FII. Ele chega na mão das pessoas que efetivamente necessitam. Ele vai chegar através de uma escola, ele vai chegar através de um prato de comida ou coisa parecida. E isso eu gosto de deixar claro, porque, assim, a gente sabe de outras instituições que fazem trabalhos maravilhosos, mas que, por exemplo, os médicos vão e recebem para isso, ou que têm suas passagens. Não. O que a fraternidade recebe, ela entende que é para alimentar essas crianças, é para a gente levar a assistência, seja nos remédios das crianças com epidermólise, seja aqui no Rio de Janeiro, para a gente poder manter o espaço de 900 metros quadrados que a gente tem aqui. Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro. E ainda tem outras formas. Eu não posso, no dia a dia, trabalhar. Eu não posso doar um dinheiro. Eu posso divulgar a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu posso falar sobre isso. Eu posso falar com um sobrinho, com um vizinho. Olha, eu escutei falar lá no programa da Rádio Rio de Janeiro sobre um projeto. Hoje, a maioria das pessoas acessam as mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Ali a gente consegue conhecer. Então, divulgar os projetos da fraternidade também é algo muito importante para mim, gente. E eu sempre falo isso, seja em que projeto estou falando. E se a gente não puder fazer isso tudo, ou se a gente está fazendo isso tudo, também não esqueça de levar nosso coração ao alto, fazer as nossas preces, e pedir o amparo da espiritualidade. Isso também é uma forma de ajudar esses projetos. É claro que tem muita gente que não tem condições. Eu gostaria de ajudar, mas não tem condições financeiras. A gente sabe disso. Cada um sabe das suas dificuldades. Mas a gente poder ajudar com uma prece, com um pedido de ajuda, levar os nossos pensamentos ao alto, já é uma ajuda tremenda, que a oração pode tudo. A oração chega nesses corações. Enviar mensagens de consolo, de apoio, de amor para essas pessoas tão sofridas, para que aguentem firme. Sim, sim. A gente tem, nas nossas preces, a gente pode ajudar de tantas formas, não é, Bel? A gente se solidariza muito, sabe? É muito triste a situação, não é? Mas, graças a Deus, a ajuda já tem chegado. Há 14 anos. Há 14 anos. Olha como é que... Um dia, um sonho do Wagner Moura, que receba aqui o nosso grande abraço e o nosso agradecimento, não é? Um sonho do Wagner Moura, um sonho de uma pessoa. Como é que transforma, não é, Bel? Como é que ajuda tantos corações, não é? Como é que mobiliza o amor, não é? E hoje é muito bonito a gente ver essa corrente de amor pelo mundo. Recentemente, eu escutei alguma coisa de que a Fraternidade Sem Fronteiras era uma pequena célula trabalhando nesse processo de transformação evolutiva aqui do nosso planeta. E é isso, porque a gente vê... Cada dia, você vai contando e outras pessoas vão chegando. Essa semana o Wagner está nos Estados Unidos, falando sobre a fraternidade. Hoje, nós temos voluntários da fraternidade trabalhando nos Estados Unidos, na Suíça, na Inglaterra, para a gente ver que se a gente tiver um olhar, um olhar de irmandade, a gente vai reconhecer em todos os lugares que a gente está alguém que está necessitando, não é? A gente anda nas ruas dos Estados Unidos e o que a gente vai ver são homeless, pessoas em situação de rua, pessoas que estão em tudo que é lugar, na Europa. Então, assim, tem sempre uma oportunidade, seja numa visita ao hospital. E eu digo assim, a fraternidade tem muito para crescer. Às vezes, assim, tem alguém nos assistindo agora, Sheila, que tem um desejo dentro dela, do coração, de fazer uma ajuda pontual a alguma coisa. E ela não sabe como começar. Então, ela vai se juntando com outra pessoa, com os amigos, daqui a pouco encontra alguém da fraternidade e a gente vai se ajudando. Eu estive no Medinesp, em Vitória, recentemente, e foi tão bonito conversar com as pessoas de lá, essa troca, né? Porque eles já faziam algumas atividades, né? Para a distribuição de quentinhas e, de repente, estava ali num corredor de um congresso, estava quase que surgindo um novo polo da fraternidade da rua. E, Cabelo, como é que você começou isso no Rio? E é isso, entendeu? Então, assim, às vezes no centro espírita que a gente frequenta, a gente quer começar um trabalho. Então, assim, eu acho que é a gente se abrir para o amor, né? É a frase da Madre Tereza de Calcutá, mas o que eu vou fazer é só uma gota no oceano. Pois é. Mas se a gente não colocar essa gotinha, o oceano vai estar um pouquinho menor. E o oceano do amor tem que transbordar mesmo, não é isso? E você, Bela, está levando muitos remédios, né? Vocês vão fazer cirurgias. São quantos médicos? Oito médicos? Nove. Nove. Nove médicos que estão em Palácio. Sim, tudo vai daqui. Tudo, absolutamente tudo vai daqui. Os remédios, os insumos... Quinze dias. Quinze dias. Quinze, dezesseis dias. A gente leva tudo daqui. Então, a gente começa a campanha de doação de medicação, às vezes a amostra é grátis, às vezes remédio que a gente tem em casa. A gente tem um hábito muito grande, né? De guardar os frasquinhos de remédio. Fala assim, eu vou guardar, porque um dia eu vou precisar. Pelo amor de Deus, gente, a família está chamando a doença. É claro que ter uma novalgina, um antiflamatório, um antitérmico em casa faz sentido. Mas eu tenho certeza que qualquer um de nós, e eu me incluo nisso, algum dia já abriu aquela gavetinha embaixo do banheiro e falou e acabou a validade. Um monte de remédio que acabou a validade que a gente acabou jogando fora, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa e que a gente leva tudo. Hoje, por exemplo, a gente estava numa corrente aqui se falando, porque eu falei que a gente tem um projeto que são dos trabalhadores das minas de carvão. Então, alguém do Malau, dos refugiados, me mandou a mensagem. Mama Bel, ele chamou a gente de mama, precisamos de EPI, equipamento de proteção individual. Máscaras, óculos de proteção e luvas, porque eles estão começando a ter problemas pulmonares se não se protegerem daquela fumaça. Então, a gente leva isso tudo. A gente leva a gase, os equipamentos cirúrgicos, os fios que vão fazer a sutura, as telas para a hérnia, os repílios, tudo. Que loucura, Bel. Não, isso é realmente uma loucura. O que a gente pede é sempre que o caravaneiro dispense para a fraternidade a franquia das duas malas deles. Então... É se eu perguntar, como é que fica isso tudo, para despachar no avião, menina? Então, todo mundo que faz uma viagem internacional pode levar uma malinha de mão e duas de 23 quilos. A primeira parte é eu convencer os caravaneiros que é possível a gente viajar só com uma malinha de mão. Só com uma malinha de mão e as outras duas, tudo de um? Desse material todo, medicamentos e uns... A gente não acredita, mas isso é verdade. A gente consegue passar os 15 dias com aquilo. A segunda verdade que eu duvidei na minha primeira caravana é que eu conseguisse tomar banho com um balde de água. Quando me deram aquele balde de água, eu falei, eles estão brincando. Você toma banho com um balde de água, né? Meio balde é suficiente. E ainda lava o cabelo. Meio balde é suficiente. Você ainda passa condicionador. Então, assim... São os aprendizados. É um aprendizado, né, Bel? Gente, um aprendizado. Como a gente aprende a dar valor para as coisas pequenas da vida, que para eles é gigantesco, com um balde de água para tomar um banho. Sim. Se eles não têm água para beber, a gente vai desperdiçar. Então, a gente... Mas é muito legal. Eles deixam um balde de água, já esquentam. Se a gente quiser, esquentam na lenha. E a gente pensa assim, ah, primeiro banho, você fala, como eu vou tomar banho com um balde de água? E você vê que você usa metade. A gente não precisa de tudo. A gente abre um torneiro aqui e deixa essa torneira escorrendo. Não há necessidade. Bel, para quem quiser acompanhar esse trabalho durante esses dias? Vocês vão estar atualizando a gente no Instagram? Olha, normalmente... Tem condição lá? Tem internet? Como é que funciona? Para publicar alguma foto? Para a gente acompanhar daqui? Tem. O que a gente faz normalmente? Quando a gente chega lá, a caravana recebe um chip de celular. Então, a gente fica conectado à internet, sim, um chip de lá. Normalmente, o Instagram da Fraternidade Sem Fronteiras publica alguma coisa da caravana que está lá no dia a dia. E tem uma outra coisa que a gente pede, é que os caravaneiros que estão indo, eles também publiquem nas suas redes sociais. Isso, no primeiro momento, causa uma estranheza. Eu não gostei. Quando me falaram isso, eu falei, pelo amor de Deus, estou indo ajudar e agora vou ficar me sentindo. Parece estar fazendo propaganda, está se autopromovendo, mas não é, né? Para a gente acompanhar esse trabalho. E foi a orientação da Fraternidade. Porque se vocês não mostram, como é que a gente vai saber o que está acontecendo, como é que o trabalho está sendo feito. Eu já ouvi isso também, que parece que está se promovendo, parece que está querendo mostrar que está ajudando, mas, gente, não é isso, né? É uma forma que a gente tem de participar como se a gente estivesse lá por vocês. A gente tem que ir rezando, orando, né? Fazer as nossas preces, ajudando também com o apadreamento, quem puder. e participando. Eu acho que tem mais aqui a publicar mesmo, viu? Eu espero que você publique também para a gente acompanhar. Eu vou publicar, sim. É o que eu falei. No primeiro momento, eu achei isso muito estranho, mas depois a gente entende que isso é uma maneira de divulgar. E eu já aprendi isso na prática. Quantas e quantas pessoas do meu mundo profissional que me acompanhavam em redes sociais porque são colegas de trabalho, vieram me procurar e falar, olha, o que está acontecendo? Olha, eu queria ajudar. Quer dizer, eles talvez nunca fossem seguir o Instagram da Fraternidade, mas chegam através disso. e eu falo que aonde eu chego, eu falo da Fraternidade, minha filha brinca, diz que é meu uniforme. Eu também, também estou de Fraternidade. E, aliás, eu conheci a Fraternidade por causa de uma camisa, não sei se você já contou. Ah, é, você já contou. Por causa de uma camisa. Por causa de uma camisa, entendeu? Então, é isso. É a oportunidade da gente estar usando, da gente estar divulgando, porque isso é missão também, é divulgar também. É compartilhar, né? Então, gente, olha, quem puder ajudar ou quem quiser conhecer mais sobre os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, o site oficial é fraternidadesemfronteiras, tudo junto, .org.br. Aí tem ali no cantinho, assim, como ajudar. Você clica ali e aparecem todas as formas de ajudar, todos os projetos, como é que você pode colaborar, né? Então, tem o projeto Nação Ubuntu, que a Bel agora está participando, Microcefalia, Ação Moçambique, Ação Madagastar e tantos outros projetos que a Fraternidade tem participado. Tem também a rede social da Fraternidade Sem Fronteiras no Instagram e no Facebook, não é? Então, a gente convida a todos para participar, para divulgar, para mostrar para os amigos e desejar a você, Bel, tudo de bom, que você faça uma boa viagem. Chegamos aqui no final do programa. Se você quiser deixar suas palavras finais. É só agradecer aí, né? O pessoal que nos acompanhou, ouvindo aqui as histórias, dizer exatamente isso, que eu vou levar todos no coração, que vocês vibrem pela gente, para que tudo dê certo, que a gente possa ajudar o maior número de pessoas e é isso. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de serviço. Foi um novo desafio depois de ter ficado dois anos aqui à frente da Fraternidade na rua. Mas é isso, né? Eu acho que Maria também deu o sim dela, né? Quando o anjo apareceu, ela não ficou perguntando como seria, o que ela iria fazer. Longe de mim, achar que eu posso me assemelhar. Muito pelo contrário. Eu apenas digo que eles... A gente aprende com eles, né? Quantos mestres a gente tem? Jesus, nosso mestre maior, mas Maria, Tereza Dávila, porque eu sou apaixonada por ela, São Francisco de Assis, Mário Tereza de Calcutá. Então, todas essas pessoas, Chico Xavier, que foram pessoas que nos inspiram. Então, dentro dessa inspiração, se eu fui convidada agora para assumir essa missão, é dizer que eu estou feliz e que eu conto com as preces de todos vocês. E com a ajuda, se vocês puderem também. Convido hoje, quando acabar o programa, que vocês entrem nas nossas mídias sociais. Acho que vocês falaram do YouTube. No YouTube também, né? Sim, e conheçam um pouco. No YouTube tem inúmeros vídeos. Quando a gente começa a ver um, o YouTube já vai trazendo outros. E eu digo o seguinte, cada um tem o seu coração tocado por um projeto, que geralmente está relacionado com a nossa história de vida. Então, tem a orquestra sinfônica para quem gosta de música, tem os projetos da África, tem com as pessoas em situação de rua. Se permitam, abram o coração, porque eu tenho certeza que uma dessas causas vai tocar dentro de vocês. E se nenhuma dessas tocou, abra o coração, peça ajuda para o alto, porque uma outra vai tocar. Só não percam essa oportunidade de servir. Não é isso? É isso aí. Não perder a oportunidade de servir. Falou tudo. Bel, querida, um abraço para você. Tudo de bom. Te desejo sucesso na viagem. Que tudo corra bem, né? Vai em paz. Vai com a graça de nosso Senhor Jesus, você e toda a equipe. A gente vai acompanhar o teu trabalho, e o trabalho de todos vocês pelas mídias sociais, viu? Obrigada. Eu vou gostar bastante. Vai gostar bastante. E depois a gente faz outro bate-papo para você contar como é que foi a experiência. Com certeza. Será um prazer. Será um prazer. beijo grande. Amigos, amigas, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, paz e bem a todos. Que vocês tenham uma boa semana. Sempre agradeço muito a companhia de todos vocês, não é? Que a gente possa se ver na semana que vem. Paz e bem a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.